Eu tô com ele Sinceramente Não tá fácil pra mim, confesso Te amo de verdade, não nego Tá difícil viver sem você Sinceramente Não consigo amar outra pessoa Eu até tentei, mas numa boa Não consigo te esquecer Não vejo a hora pra poder dizer Eu tô com ele, mas é pensando em ti Durmo com ele e sonho com você Tô amarrado nesse seu amor Amo, não nego, não tem como esconder Eu tô com ele, mas é pensando em ti Durmo com ele e sonho com você Tô amarrado nesse seu amor Amo, não nego, não tem como esconder Salam, não tem como esconder Salam, não tem como esconder Te amo de verdade, não nego Tá difícil viver sem você Sinceramente Sinceramente Não consigo amar outra pessoa Eu até tentei, mas numa boa Não consigo te esquecer Não vejo a hora pra poder dizer Eu tô com ele, mas é pensando em ti Durmo com ele e sonho com você Tô amarrado nesse seu amor Amo, não nego, não tem como esconder Eu tô com ele, mas é pensando em ti Durmo com ele e sonho com você Tô amarrado nesse seu amor Amo, não nego, não tem como esconder Eu tô com ele, mas é pensando em ti Durmo com ele, sonho com você Tô amarrado nesse seu amor Amo, não nego, não tem como esconder Eu tô com ele, mas é pensando em ti, durmo com ele Sonho com você, tô amarrado nesse seu amor Amo, não nego, não tem como esconder Tô amarrado nesse meu amor Amo, não nego, não tem como esconder Amo